Hoje, nós viveremos algo diferente. Prepare-se para um bailão nunca visto antes. O dia de hoje ficará na memória de cada um de vocês. Antes disso, vamos fazer um teste. Graves do lado esquerdo. Agudos do lado direito. Aê! Aí sim! Testes concluídos. Contem comigo. 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora... Rick Martins. Tchau. A CIDADE NO BRASIL